bem vindos ao canal vida bloga uma pessoa um conhecido na verdade me ofereceu esse aparelho se eu tinha interesse na verdade não tinha não mas resolvi dar uma olhada sem compromisso tá é veja bem uma das coisas que não me agradaram nele porque plástico nas laterais em cima é metal o que é eu gosto dessas partes de alumínio né e eu tenho preferência por marcas da gradiente polivox e cce então que eu pude notar que o rádio dele não está funcionando nenhum a m nem o fm ele é o painel dele é muito bonito essa parte de acrílica que extremidade fica azulzinho mas o bem bonitinho o aparelho bem interessante então resolvi dar uma olhada mais a fundo porque o preço estava bem conta que estava me pedindo porque conforme foi aproveitar como amplificador né vamos abrir ele aqui já tirei o parafuso vamos dar uma olhada ele por dentro é assim ele usa um STK aqui eu tenho que olhar no manual provavelmente é o pré dele tá o eu fiz outra análise é provavelmente o rádio é um circuito integrado dele que está pifado eu teria que injetar um sinal lá para me descobrir aonde mas eu nem vou fazer isso não porque eu não vou comprar o e esse transistor tá fritando a a parte de amplificado de tá funcionando bem outra coisa que eu notei esses dois relés este relé aqui está com mau contato tá ele tem um mau contato nele então teria que dar uma verificada também nada que influencia muito provavelmente uma solda fria ou algo assim outra coisa que eu notei que este controle aqui ele provavelmente está precisando da limpeza porque ele também está gerando um mau contato quando bate aqui não é em outra parte é nele é um aparelho que está no estado de conservação muito bom placa dele não está mexida estragada também limpinha mas eu liguei ele e simplesmente o seguinte quando eu liguei no auxiliar a potência dele é com cinco minutos de funcionamento e simplesmente frita aquece demais esse tipo de amplificador se recebe aqui as características dele são ele é um tuner fm e am 50 watts por canal rms tá vamos ver se tem mais alguma coisa de interessante as dimensões dele é 43 por 13 por 36 pesa 7 quilos e 700 aqui fala que ele é 8 ohms não fala mais nada pelo que eu olhei aqui no no diagrama então quer dizer não pode ser ligado em caixas de 4 ohms senão ele pifa vou devolver o equipamento não me demonstra interesse em ficar com ele tá não tem interesse nem de consertar ele porque provavelmente se for circuito integrado não vou conseguir encontrar outra coisa a aparência a aparência dele não me agrada muito porque é plástico né então vou devolvê-lo é só como uma forma de curiosidade mesmo aí para o canal bom eu vou finalizar o vídeo ok se você se você não é inscrito nosso canal se inscreva se embaixo se você já é um abraço aguardo novos conteúdos fiquem bem fui meu tchau e aí e aí